Programa Direito e Cidadania. Oferecimento. Água Mineral Cristal Fonte Santa Bárbara. Leve com você. Olá, pessoal. Estamos de volta aqui, então, com o pré-candidato ao governo pelo PT, Luiz Marinho. Diga uma coisa. Nós estamos falando do governo de São Paulo. Um dos grandes problemas do Estado de São Paulo é a segurança pública, que ficou aí 20 anos, foi esfacelado pelo PSDB, principalmente a Polícia Civil. O que o senhor pretende para a segurança pública do Estado de São Paulo? Nós precisamos trabalhar um processo de restauração geral do Estado, da administração pública do Estado de São Paulo, porque toda a área que você pega é bagunçada. Mas a área de segurança pública é muito grave. Não há, o senhor sabe, o senhor é profissional da área, não há investigação hoje em São Paulo, a não ser que tenha um caso mediático e tal, aí faz uma força-tarefa e vai investigar. Mas a população que necessitar de investigação está desassistida totalmente do Estado de São Paulo. Nós precisaremos trabalhar tanto o aspecto de valorização dos servidores públicos, em todas as áreas, e precisamos de estruturar do ponto de vista de efetivo, e precisamos de inteligência, instrumento de inteligência, tecnologia. E aí, especialmente na Polícia Civil, nós precisamos trabalhar com os instrumentos mais modernos de investigação, e nós estamos dispostos a fazer isso. Eu até queria lhe pedir que você ajudasse o processo nosso, porque nós precisamos, eu não posso dizer que eu sou um especialista em segurança pública, mas eu preciso me cercar dos maiores especialistas em segurança pública, se a gente deseja fazer um trabalho sério. E a exemplo que nós fizemos em São Bernardo, como prefeito, que foi de estimular que as pessoas participem, colaborem, ajudem a formatar o programa de governo, para chamar de seu, e ajudem a governar, para chamar o governo de seu, nosso modelo de governo que a gente pensa é exatamente reproduzir no Estado de São Paulo, o que eu fiz em São Bernardo do Campo. Tem um governo participativo, onde a gente estimule que as pessoas participem, ajudem, e ajudem a governar. Nesse sentido, nós precisamos pensar a segurança pública, a Polícia Civil, o processo de restauração, de reorganização, na Polícia Militar, da mesma forma, observar o efetivo, observar a remuneração, valorização. transformar a polícia mais amiga da população, porque onde a polícia, onde a população tem medo da polícia, é uma coisa errada. Exatamente. E hoje a população tem medo da polícia. A polícia paulista é a que mais mata e a que mais morre. A estatística revela que é a que mais mata e a que mais morre. Quem morre? O jovem negro da periferia. E o policial que morre é o jovem policial negro. Ou seja, tem alguma coisa errada aqui acontecendo, nós precisamos pensar com muita responsabilidade para reestruturar. Agora, a segurança pública, você sabe que não é só efetivo da polícia, não é só a polícia. É essencialmente a presença do Estado na comunidade, com os equipamentos públicos, nas áreas sociais, com investimento, geração de oportunidade, geração de emprego. De novo, a educação é chave, é chave central nesse processo, a educação formal e a educação profissional. E o estímulo, a geração de oportunidade para gerar renda, para gerar trabalho, para gerar ocupação. Até na administração penitenciária, a educação é chave, porque nós precisamos dar um jeito de equacionar para aquela juventude hoje cumpridora de pena, que a gente tenha condições, durante a sua pena, dar formação escolar para essa turma, dar formação profissional e até pensar na saída dele como garantir o regresso, a lei do regresso, para que ele possa ter alguma atividade econômica, porque mente vazia é a oficina do diabo. E, portanto, essa é a minha visão em relação ao problema de segurança pública, mas digo, não sou especialista, você é, quero contar com a tua ajuda nesse processo. Eu estou à disposição. Até porque, quando você chega na polícia, é porque tudo, o restante falhou. O Estado falhou. A polícia, hoje... Faltou na assistência social, faltou na geração de empregos, faltou na educação, faltou na saúde, eventualmente, faltou no esporte, faltou na cultura. Em São Bernardo, eu fiz um programa chamado Projeto Tigrinho, que era em parceria com o time de futebol, tinha só no Projeto Tigrinho, tinha 6.500 meninos e meninas. O depoimento das professoras e das mães da mudança de comportamento dessa juventude é um negócio excepcional, um negócio de muita emoção. Desde a mãe dizia o seguinte, olha, o menino parou de brigar com a irmã, agora ele até ajuda a lavar uma louça, limpar uma casa, me ajudar, ajudar a irmã. Na escola, agora ele tem a concentração, melhorou a concentração, melhorou o rendimento da educação. Ou seja, nós precisamos fazer uma grande revolução nesse processo aqui. Se a gente focar no debate lá, desse jeito, quando você vai fazer uma urbanização de favela, não é só moradia, é moradia, é recuperação ambiental, eventualmente, do corre que está passando por ali, é o processo de gerar área de lazer, área de cultura, área de educação e área de esporte. Essa combinação é a combinação perfeita para você afastar a malandragem, a boteagem e o clima. E, portanto, a presença firme do órgão do Estado, o Estado que eu estou falando, pode ser do município, pode ser do Estado, enfim, dos equipamentos públicos e de uma orientação firme, a formação profissional, enfim, é essa experiência que dá certo e deu certo no mundo inteiro e deu certo aqui no Brasil, onde foi implantado. E é essa a minha intenção. Voltando agora para o município, município de Avaré, município de Avaré é uma instância turística, nós temos aqui na região, temos mais duas instâncias turísticas. O senhor já tem alguma coisa pensada, voltada para as instâncias turísticas? Por exemplo, nós temos aqui o quarto de milha, nós temos aqui a represa, que traz vários eventos, inclusive no dia de ontem eu fiz uma mesa redonda com os empresários dos hotéis. Então, muitas coisas precisavam, além do poder público municipal, evidente, é claro, é o primeiro que está falhando, mas nós precisávamos que o Estado absorvesse isso daí. Porque muitas vezes o município, a União, o Estado, eles passaram muitas atribuições para o município e o município não tem condições. Eu sei de cadeira, eu conheço de cadeira esse problema. Veja, o que eu tenho discutido nas regiões e fomentado o debate, provocado as regiões para nos ajudar a pensar cada região. O desenvolvimento do Estado, ele passa pelo desenvolvimento das regiões. E as regiões onde nós temos as maiores autoridades para pensar são as pessoas que convivem na região, o problema que minha mãe falava, olhar com os pés. As pessoas vivem ali naquela realidade. Planejar lá no ar-condicionado é uma coisa, né? Amassar a barra é outra. Você pode até fazer um bom planejamento, mas não será o melhor planejamento se você envolver a região. Então, eu acredito no seguinte, o governo do Estado, no caso o governador como autoridade do Estado, ele precisa, em cada região, chamar, especialmente os prefeitos e prefeitas, dizer o seguinte, vamos aqui junto planejar a região e vamos implantar um processo de forma participativa. Então, o orçamento do Estado, ele tem que ser olhado quanto que caberia no território dessa região e discutir com a região as prioridades que a região assim entende. É evidente que muitas vezes você pode ter uma interação, que o governador pode achar que uma intervenção é prioridade em relação à outra, mas fazer um processo de consertação, um processo de negociação, um processo de entendimento para alinhar a energia de todo mundo e tirar de uma vez por toda essa coisa que eu assisti no Palácio dos Bandeirantes algumas vezes, que eu achei assim muito ridículo, que é a prefeitada indo no Palácio com o Pires na mão, pedindo, pelo amor de Deus, por uma emenda. Então, às vezes você tem região que tem lá a Santa Casa, que tem lá um problema muito frágil de estrutura e aí ele libera uma emenda e pagou três meses atrasado, que estava atrasado o salário, mas depois volta a estar atrasado de novo. Então, é preciso fazer o diagnóstico de cada região, porque a economia regional no Estado, as economias regional no Estado são muito fortes. Então, o turismo, onde tem a vocação turística, ele tem que ser motivado, tem que ser incentivado, tem que entrar no calendário do Estado, de responsabilidade do Estado, em parceria com os municípios que tem, com as regiões que tem essa vocação. Da mesma forma, outras atividades econômicas que são vocacionadas na região. Ou seja, fazer o diagnóstico da vocação da região e investir de forma dirigida nessa vocação para poder fomentar o desenvolvimento, fomentar as oportunidades que a nossa juventude tanto precisa, que a classe trabalhadora precisa, enfim. Essa é a minha visão, ou seja, fazer um governo eminentemente participativo, envolvendo o conjunto da sociedade, de forma prioritária, primeiro os prefeitos, mas pode entrar a inteligência presente nas universidades, pode entrar a juventude com o seu viés de muita pousadia. Quem puder ajudar, será bem-vindo. Enfim, quem quiser, as conferências, as temáticas que se faz, e aí você vai conjugando esforços e energia no processo de transformação, essa é a minha visão para a economia regional. Nós estamos passando um momento muito crítico no país. Lava-jato, descreto com os políticos, e o senhor agora passa a enfrentar o Estado de São Paulo, como nós temos vários políticos aí enfrentando problemas em restaurantes, aviões, e até ministro do Supremo Tribunal Federal tem sido aí desacatado, entre aspas, aí. O que o senhor pensa disso? Penso que é preciso a gente fazer uma grande reflexão, chamar atenção para a necessidade de afastar qualquer pregação ao ódio, e respeitar as diferenças, respeitar a opinião das pessoas. Por mais esdrústula que pode ser a opinião do teu interlocutor, você tem que respeitar. Se ele pensa assim, você tem que respeitar o mínimo num processo democrático, convivência pacífica, se nós queremos a paz, nós somos um povo ordeiro, um povo que cultua a paz, e nós temos que fortalecer isso. A grande mídia tem muita responsabilidade nisso, que fez uma verdadeira pregação ao ódio, perseguição política aos partidos, a pregação contra a política, o que é uma irresponsabilidade. Você não terá saída de transformação de cidade, de Estado, do país, que não seja pela política. Não vai ser pela igreja, não vai ser pelo judiciário, não vai ser pelos militares de intervenção de Estado, não vai ser por ideias estapafúrdias, autoritárias, como Bolsonaro expressa, pelo respeito da opinião das pessoas, mas não é por aí que nós vamos resolver. É um processo de entendimento que nós temos que construir a partir da democracia. E na democracia, a principal arma é o direito ao voto, o direito à participação, o direito à opinião, o direito à expressão. Então nós temos que chamar a atenção de todos que eventualmente falam, ah, não vou votar mais ninguém. Dizem, olha, esse é o principal pecado, o pecado da omissão. Na tua omissão, você não vai ajudar a resolver nada. Busque a tua, alguém que você acredite. Se você não acredita em ninguém, monte a sua plataforma, mas lute para poder ajudar nessa saída que o país tanto precisa. Acima de tudo, nós precisamos de uma saída. E a saída do Brasil, eu vejo que ela necessita de uma liderança, uma liderança que pode ter uma visão de prioridade, como é o caso do Lula, por exemplo. Lula é uma liderança que tem uma visão clara do que ele deve priorizar, mas ele está aberto a dialogar com qualquer segmento, com o grande empresário, com o grande financista, com o investidor internacional, com o mercado, com a comunidade internacional, como deu um banho de sabedoria durante os oito anos que governou, de forma que nós precisamos de alguém que lidere o Brasil de novo com um processo de transição para pacificar essas diferenças. Porque essa pregação ao ódio leva a feminicídio, leva a repressão nas periferias, leva a morte, leva a violência, e nós não devemos desejar a violência. Nós devemos desejar que a bandeira democrática persista sempre. A democracia pode, assim, não é o mais fácil de exercitar, diz que a democracia é muito difícil. Agora, não inventar outro sistema é melhor. Até porque o povo, às vezes, pode até cometer erros, e depois ele pode, dali dois anos, quatro anos, de novo, consertar esse erro. Em quatro anos ele pode modificar. Em quatro anos ele tem a sua possibilidade de exercitar a sua cidadania buscando ajustes e acertos. E os outros sistemas ele não terá isso. Não terá isso, porque os outros sistemas dependem de uma cabeça. De uma cabeça autoritária que, se não ficar contente, manda prender, manda parar, manda fazer. E nós já assistimos isso no Brasil, e nós não queremos, pelo menos eu, não quero de volta, de jeito nenhum. É que tem falado, né? Nós temos que exercitar a democracia. Quem quer a volta do militarismo é que não estudou a história. Se você estudar a história, você não quer a volta do militarismo. Muitas vezes as pessoas ficam levantando a bandeira e não conhecem o que aconteceu. A pessoa está de forma equivocada. Hoje ele tem o direito a expressar o que bem entende e pede a ditadura. Se a ditadura voltar, ele estará impedido de manifestar o que bem entende. Exatamente. Mas ele não se deu conta disso ainda. Muitos, se você perguntar o que é a volta da ditadura, ah, não sei, estão falando aí que é bom. Não procura saber. Mas eu creio que o debate, ele vai fluir. Vai ser uma eleição, acredito eu, que ela é muito dura, muito truncada, mas é a eleição da oportunidade do nosso Estado e do nosso país, porque o Brasil não pode continuar da maneira que está. Nós não podemos continuar com o nível de desesperança do jeito que nós temos. Nós não podemos continuar com o nível de desemprego que nós temos. Nós precisamos retomar o processo de crescimento e desenvolvimento e para isso é preciso de uma pactuação na política a partir do processo eleitoral. Legal. Pessoal, no próximo bloco, já que nós falamos em ditadura, vamos ver a opinião do Luiz Marinho a respeito da intervenção no Rio de Janeiro. Voltaremos já. Programa Direito e Cidadania Oferecimento Água Mineral Cristal Fonte Santa Bárbara Leve com você!